Com vários servos, matando, prendendo e humilhando aqueles que escolhiam ser fiéis a Cristo Jesus Mas é interessante, irmãos, que foi a partir do segundo século que o diabo, ele teve maior êxito A partir do segundo século, o diabo, o diabo, ele teve maior êxito na sua obra de enganar O que foi que ele fez? Ele deixou a espada Ele deixou a espada Ele usou a astúcia Ele usou a astúcia Se infiltrando na igreja Misturando a verdade com ele Da mesma forma que ele fez com Eva Lá no Jardim do Éden, no primeiro ano Você lembra o que foi que Satanás fez com Eva, né? Satanás, ele não falou totalmente a verdade Mas também não falou totalmente mentira Ele misturou as coisas Da mesma forma que ele fez ministério cristão No segundo século No primeiro século ele matava as pessoas que perseguiram, humilhou Mas no segundo século ele percebeu, a partir do segundo século Que não estava tendo êxito com isso Então ele mudou a sua estratégia Asturtamente Asturtamente Ele se infiltrou na igreja Misturando a verdade com ele E aí a história sagrada diz que ele teve maior êxito Ele teve maior êxito quando ele misturou a verdade com o erro Nós estamos vivendo Todo mundo falou que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Todo mundo diz isso Então não é mais novidade Nós estamos vivendo na reta final da história Então a gente está se formando hoje do mundo E muitos dos filhos de Deus não têm percebido isso Mas tem muita gente Você vê na internet Tem muitos assuntos tratando disso aqui A gente está se formando do mundo hoje Eu diria, em um certo aspecto, já está se formando A chamada Liga Satânica O que é a Liga Satânica? Hoje a estratégia de Satanás A estratégia permanece a mesma Satanás está procurando ser o dirigente do mundo cristão Satanás está procurando ser o dirigente do mundo cristão Infelizmente, ele está conseguindo E aqueles que estudam a Bíblia sabem que ele vai realmente conseguir Unir Unir Em um só objetivo Satanás, ele vai conseguir unir Em um só objetivo A Igreja Romana Os Evangelicos E qual é o outro? A Igreja Romana dos Católicos A Igreja Romana Os Evangelicos E qual é o outro? O Espiritismo Ou Espiritismo Veja bem Como base, ele vai tomar duas doutrinas O domingo Como o dia do Senhor E o outro A Imortalidade da Alma O domingo Essa será a doutrina que o mundo está começando a pregar Como o dia do Senhor Na internet tem muita coisa Declarando que o domingo é o dia de guarda E a Imortalidade da Alma São essas duas doutrinas Ou serão essas duas doutrinas Que produz a Liga Que vai criar uma conexão Entre as religiões Quando criar essa conexão entre as religiões Está certo? Estão tomando como base Essas duas doutrinas O domingo E a Imortalidade da Alma Está certo? Vai haver a união entre as religiões Essas religiões agora unidas Tentarão destruir a espada De qualquer jeito Os mandamentos de Deus Nós estamos Eu tenho que fazer uma só declaração De pessoas da igreja Que trabalham E lá onde eles trabalham Estão exigindo a declaração Ele vai levar a declaração Pedindo Para liberar o sábado Mas alguns locais hoje Não estão nem aceitando mais a declaração Mesmo sabendo que na Constituição Nós temos direito à liberdade religiosa Então essa Liga está sendo formada Ou já está formada Essa união desses poderes A igreja romana Os evangélicos Os evangélicos E o Espiritismo Está certo? O que vai acontecer no final de tudo isso? Além deles tentarem pisar os mandamentos de Deus Eles vão pregar a personificação dos mortos Veja o que significa isso Mediante a falsa compreensão do medicamento dos mortos Que hoje é pregado em muitas igrejas Os anjos caídos Os anjos caídos Os anjos caídos A muitos Até mesmo entre os que se dizem Fieis a Deus Eles fingirão Não vai enganar muitos Até mesmo muitos que são Que dizem que é isso a Deus Esses anjos caídos Eles se fingem Ou fingirão Dizendo que são aqueles que já morreram Alguns parentes que já morreram no passado Eles agora vão se manifestar Como se fossem aqueles parentes que morreram Então veja bem Nós estamos vivendo A coisa vai ficar mais complicada Para a igreja de Deus Para o povo de Deus Nós precisamos ter uma clara compreensão Desses assuntos Porque isto aqui vai ser decisivo Nos momentos que nós estamos daqui Vivemos daqui para a frente Você vai ter que tomar uma decisão Se você vai continuar Sendo fiel a Deus Na guarda do sábado Se você vai continuar crendo Que a alma Que o corpo quando morre A matéria vai para a terra E a alma que é o Espírito Vai para Deus que o deu Ou se vai aceitar Que o seu parente que morreu no passado Pode Você vai no local em qualquer E ele vai aparecer lá Para começar com você Dizendo que está em um lugar muito bem Maravilhoso Falando isso assim Parece que é muito simples Mas na verdade Satanás ele vem trabalhando Atastutamente Dentro das religiões No meio evangélico Na igreja romana E com o Espiritismo Para lograr êxito Nessa questão E aí Enoate diz Que muitos dos fiéis de Deus Veja Ela está dizendo Que muitos dos fiéis de Deus Nesse momento Ela está se referindo Que nós que estão dentro da igreja Irão acreditar Em determinadas manifestações O que acontece? O que acontece é o seguinte Os demônios Os anjos caídos Eles são conhecedores Da vida dos seres humanos Sabe disso, né? Os anjos caídos Eles são conhecedores da vida De cada um de nós De cada um de nós E por isso Em alguns momentos Eles relatam Quando há essas Roupas Essas manifestações Eles relatam Fatos íntimos E demonstram conhecimento De assuntos pessoais E quando faz assim Haja assim Facilita o engano Por isso Que há um tempo atrás Quando havia muitos Desse problemas da igreja Alguns paixões Faziam o seguinte Mandavam todo mundo Embora Porque quando o inimigo Faz assim As manifestações E começa a falar O que ele vem Porque ele conhece Tudo das pessoas Sempre havia pessoas Que acreditavam Mesmo ele mentindo E como nós somos Fáceis de acreditar Nas coisas Aí começavam As discórdia E os problemas da igreja E despedissem E as acusações Então nossa única Salvaguarda Nos dias que nós Estamos vivendo Daqui para a frente Sempre foi Mas daqui para a frente Ainda vai Precisa apontar mais A nossa certeza Nossa única salvaguarda É a Bíblia O que é que você Tem que fazer com isso aqui? Você tem que crer Condicionalmente Olha só o que está E o Brasil Você tem que crer na Bíblia Você tem que ler Você tem que estudar E pedir a Deus Que através do seu Espírito Ele ajude Ter uma compreensão Do que está escrito aqui A Bíblia fala Que eu era a falsidade A faleios Enquanto nós estamos Vivendo com essa realidade De apostasia O mundo religioso Está vivendo O que você sabe Vocês sabem É? Vocês querem ver alguma coisa Que é prática Que tem que ensinou? Nesse período de pandemia Vocês viram O que houve na internet Há muitos vídeos As pessoas falaram Cadê os pastores? Isso faz milagre E muitos chegam a citar os nomes Do Edirão Soares 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 Vocês viram muito isso A pandemia está entrando Num período agora Não sei A vacina está por aí Checa E vocês perceberam Que essas ideias Continuam fazendo seus programas O Edirão Soares Todos os dias Ele está na TV Fazendo seus programas E lá está 100 pessoas Eu fiquei avisando Mas por que Que esse camarada Estão todos Vindo na televisão Esse monte de gente Aí As pessoas Não acreditam Que esses movimentos São falsos Talvez E isso não me impressiona Talvez aqui dentro Tenha até alguém Que acredite Que essas igrejas Também são São falsos Que esses movimentos Não são falsos E antes Está o problema Então Faços Reafiramentos Agora É interessante Que sempre Reafiramentos Mas os falsos Hoje Estão assim Aumentando De forma Assustadora Então Hoje Está escrito aqui Ele vai te falar assim Satanás Tem um Seto Satanás Tem sido O líder De muitas Denominações Cristãs É tudo Sangue É tudo Isso aqui Ele está Produzindo Fosso Reafamento Onde os Milagres Veja bem Onde os Milagres São mais Importantes Do que as Verdades Da Bíblia Eu desafio Você Vai para A porta Da igreja A igreja Do Valdo Mil É a igreja Mundial Vai para Fique próximo Da igreja Universal E outras Igrejas Dessas Por aí Fica Observando Os Pés Entra lá E perceba Quantas Bíblias Eles Levem Para lá Eles Estudam A Bíblia Quase Entendeu Isso aqui É verdade Satanás Tem sido O líder De muitas Denominações Cristãs E veja Para denominações Cristãs Ele está Produzindo Fals Reafiamento Onde os Milagres Para as Pessoas São mais Importantes Do que as Verdades Da Bíblia Então o que Deus Revelou sobre isso Na igreja Profecia Já está Se cumprindo Hoje Nós estamos Reino Isso Nós Estamos E se você For na Bíblia O dom De profecia Também tem sido Distorcido Nas igrejas Hoje A Bíblia A Bíblia A Bíblia Sobre Profetizar Já leio Sobre Profetizar Na Bíblia Não Já Fala Sobre Profetizar Profetizar Nos dias Atuais Hoje Passou a significar Revelação De pecados Pecados São cultos E meras Previsões Do futuro Da mesma Forma Que o diabo Enganou A saúde Revelando Seus pecados E Profetizando A sua derrota Em bórdia Lá Na caverna De Endor Ele visitou A peteceira Satanás Se manifestou Lá Dizendo Seu profeta Samuel Ele revelou O futuro Para Saúl Falou Que ele Se teria Derrotado E disse Que ele Iria Morrer Tá lá No primeiro Samuel 28 No final Primeiro Samuel capítulo 28 Então Ele Da mesma Forma Que ele Fez Com Saúl Ele Não faz Hoje Para enganar As pessoas Para enganar As pessoas Agora Isso não quer dizer Que ele Tenha A capacidade De conhecer O futuro Veja A diferença Aqui Eu não estou Dizendo Que Satanás Conhece O futuro Eu estou Dizendo Que ele Conhece As pessoas E ele Conhece Está dando Para entender Ele conhece A Bíblia Ele conhece A Bíblia Então Quando eu falo Isso Que ele Revela O futuro Ele prevê O futuro Ele prevê O futuro Ele fez isso Com Saúl Quem foi Saúl Quem foi Saúl O primeiro Rei de Israel Foi Escolhido Por Samuel Que foi o primeiro Juiz De Israel Então Ele fez isso Com Saúl Falou Que ele Seria derrotado E ele Morreu Mas olha Ele já estava Atuando Lá nos Exércitos Filisteiros E ele sabia Que Saúl Já tinha sido Rejeitado Porque Ele já previa Saúl Já tinha Ungido A Davi E de Israel Você conhece As coisas Então Ele sabia Nesse acontecimento Então Ele chega Lá na caverna E faz com que Ele conhecesse O futuro Ele está fazendo Da mesma forma Hoje E as pessoas Acreditam Aí você Vem aqui Você vai na igreja Estuda a Bíblia A Bíblia E as pessoas Duvidam Então Da mesma forma Ele fez no passado Ele está fazendo Hoje Para encanar E repito Não que ele tenha Capacidade De conhecer o futuro Mas ele usa A sua experiência E a experiência Do diálogo É uma experiência Milenar Milenar De quantos anos? Milhares de anos Só no planeta Terra Depois do pecado Ele atua Aqui há quantos anos? Seis mil anos Esse mundo Tempo de pecado Mas ele já existia No céu Ele já existia Então o que está acontecendo Hoje nas igrejas? Tem acontecido Nesses últimos anos Quantos barulhentos? Irmãos Lê na Bíblia Quantos barulhentos? Esses Quantos barulhentos? Esse opa-lopa Essa loucura Que a gente vê Isso não é nada mais Nada menos São partes São partes Dos enganos Satânicos Está na Bíblia Essa euforia Louca O sentimentalismo Que hoje Suplanda Os princípios Da verdade bíblica São partes Dos enganos Satânicos Nós temos Um grande problema Hoje A humanidade As pessoas vivem Emocionalmente Todo mundo abalado Hoje Você começa a conversar Com a pessoa Que tem um problema E de repente Ela começa a chorar Porque emocionalmente Está abalada Você vê qualquer coisa Mais assim Forte Começa a chorar Você vê uma coisa Na televisão Forte Você começa a chorar Então Emocionalmente Hoje a humanidade Vive abalada Frágilmente Então É um sentimentalismo Forte A pessoa vai para uma religião Nessa E vê Esse oba-oba Então veja Esse oba-oba Ajuda a levantar Euforia Adrenalina E aí A verdade da Bíblia Pode ser deixada Lada Por que você vai Continuar lendo a Bíblia Esse livro Cheio de leite Não tem ilustração Nenhuma Para você Por que? Se você vai lá Você sai espiritualmente Entre aspas Fortalecido Olha o único O diabo está enganando Muita gente Nesse mundo Nos dias Nós estamos vivendo Usando os meios de comunicação E eu falo Sem medo de errar Não com legalismo Que eu não sou Usando as religiões As igrejas evangélicas Muitas delas Não estou dizendo Que os evangélicos Todos estão assim Porque a pícola Deixa claro Para mim Nas igrejas evangélicas Tem muitas pessoas Sinceras Que estão sendo encanadas Mas a profecia bíblica Diz para mim Que muitos sinceros Estão nesses evangélicos Essas igrejas evangélicas Eles vão sair No momento certo Só que tem um tentado A mesma Bíblia Que diz para mim Que muitos sinceros Que estão lá Vai sair no tempo certo As mesmas profecias Diz para mim também Que muitos Que estão aqui dentro Vão sair também No tempo certo Porque não são sinceros Estão apenas Sentados nos bancos Da igreja Então esse é um Um caso Para a gente pensar Então A atuação do Espírito Santo Hoje A atuação do Espírito Santo De Deus É confundida Com o êxtase Emocional E sensações Estranhas Mediante ao falso Muitas vezes Falar de língua Você já viu Até crianças Falando língua Eu tenho crianças Falando línguas O que está acontecendo Com o fanatismo Estão acontecendo Os evangélicos Com o falso Falar de línguas Cultos Noitosos Muitos dos nossos Cultos Às vezes Também é idoso Muitas igrejas Nossas aqui É um O balbo terrível Cultos Noitosos O problema maior É que essas coisas Têm sido colocadas No nosso meio Muitas vezes Como Consideradas Como tons Tons Que as pessoas Têm se reveladas Na igreja Então nós vivemos Essa situação Complicada Com o povo de Deus O fanatismo O índio Tem sido considerado Indícios Especiais de fé Você já viu Até alguns Incontos Congresso Por exemplo Congresso De jovens Que é um O balbo terrível Tem momentos Na internet Não estou dizendo Que nenhuma Loucura Você vê na internet Alguns encontros De milhares de jovens E são verdadeiros Carnavais É uma complicação A gente tem Que tem que ter Alegria Tem que ter tudo Mas Alguns momentos Parece que a gente Sai do lado Do normal E entra Você traz ali Pula dentro Ele diz É por aqui Que nós vamos E aí a galera Esse termo galera Ah galera Aí o meu irmão Isso complica E aumenta mesmo Satanás Ele tem Quanto terreno Mas estou dizendo Na vida da igreja Sabe onde Satanás Tem conquistado terreno Hoje muitos Bom Olha aqui pra mim E aí a gente tem que ter E aí a gente tem que ter